Música Negociante Sira e a ex-mercado com moro no Aimutin preocupa, tambatina né, comprador só se ação menos. Falta horas balutã, srani católica e amundo, inclui Timor-Leste, ato festeja Natal no Simu Kossu Kouan Jesus. Relaciona com o Loro Mbota tal né, negociante Sira e a ex-mercado com moro no Aimutin preocupa, tambatina né, comprador só se ação. O Loro Mbota tal né, negociante Sira e a ex-mercado com moro no Aimutin preocupa, tambatina né, comprador só se ação. Agora, no Loro Mbota tal né, negociante Sira e a ex-mercado com moro no Aimutin. Depois lá sustenta-me a família Mularan. O pai, 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 a senhora, o pai, o pai. Tira observação do GMN, negociante Barak Magufan Sassan e a Estrada Pública e a direção Aymutin, Ex Mercado Kumoro, Ponte Maloa, DLTLM Lui no Celuctan. Abraão Amaral, Thomas Suárez, GMN.